Bom dia. Os jornalistas em peso criticaram o segundo discurso do presidente Bolsonaro, feito do parlatório, que teria sido, segundo eles, contraditório ao primeiro, o oficial de posse no Congresso. Este falou em união, aquele em impedir a bandeira de se tornar vermelha e livrar o Brasil do socialismo. Ultrasquerdistas como o jornalista Bernardo Mello Franco, esquerdistas como Hélio Gaspar e Emílio Leitão, e moderados como Merval Pereira, só para ficar nos colunistas do jornal O Globo, todos condenaram o tom bélico da segunda fala. Merval escreveu, a dosagem das palavras diferentes no Congresso e no parlatório do Palácio do Planalto leva a crer que o presidente Jair Bolsonaro não pretende abrir mão da retórica de guerra que tanto agrada a certo eleitor seu. Vamos aguardar que atenda aos demais eleitores que esperem resultados positivos na construção de uma sociedade sem discriminações, como também prometeu. Quando tratou das ideias e propostas, Bolsonaro saiu-se melhor, concluiu Merval Pereira. Bom, comparar a ameaça socialista do PT com o risco fascista de Bolsonaro, como fez Merval nessa sua coluna, é um grave erro. Negar que o Brasil efetivamente correu risco de se tornar socialista, uma espécie de Venezuela maior, é fechar os olhos para fartas evidências de que isso esteve mais perto de acontecer do que gostaríamos de admitir. As nossas instituições não são tão sólidas assim, basta pensar no STF para lembrar disso. Foi pela Suprema Corte que a Venezuela conseguiu destruir a sua democracia de dentro. Não há contradição nos discursos de Bolsonaro, na minha opinião. Se o socialista Bernardo Melo Franco acha que Bolsonaro não desceu do palanque ainda, é porque não entendeu que o povo brasileiro rejeitou nas urnas o socialismo. Não é discurso de palanque, é promessa de campanha. Falar em união em prol do futuro nacional não é antagônico a falar em combater o socialismo. Ao contrário, essa divisão é necessária para unir o Brasil que trabalha, que é honesto, que deseja segurança e resgate de valores éticos e morais. Alguém acha que dá para esperar alguma postura decente, republicana e construtiva do PT, PSOL e companhia? Alguém acredita mesmo que é viável dialogar com essa turma para chegar a pontos comuns? Alguém espera algo diferente de uma oposição oportunista, barulhenta, violenta, antipatriota e irresponsável vindo dessa turma? Logo, está evidente que quando falamos em unir o Brasil, estamos falando em unir o Brasil que não deseja um destino socialista. Para socialistas não há espaço nessa união, não é possível conciliar interesses e contemporizar com quem flerta com o regime venezuelano, por exemplo. Bolsonaro foi coerente, precisamos de união, sim, e essa união não inclui socialistas que apoiam o Maduro, simples assim.